Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na pança de batom Queria ser seu motorista Já fica ativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar que os ingressos tá esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e perguntar dele fazer Você lembra de mim sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? E nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? E nessa hora que cê vai sair feito louca? Esquecer da bebida das amigas da bebida das amigas da bolsa E os ingressos tá esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e perguntar dele fazer Você lembra de mim sem querer Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado? Cadê seu namorado moça? E nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da amigas da bebida da bolsa E me liga falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Joga bem E nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da amigas da bebida das amigas da bolsa E me liga falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Bola pra sua, bola pra sua Chama aí, chama aí, chama aí Só forçando se apertar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E quem vai se render E não me dê esse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Quem sabe canta aí, vai Remédio Para os corações dividido Para todo casal que se ama Em amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos sem parar Sofrendo com o tempo Perdi Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Bola pra sua, bola pra sua E agora somos eles E quem vai se render E não me dê esse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Quem sabe canta, solta a voz aí, vai Remédio Para todo casal Para todo casal Que se ama Em amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos sem parar Sofrendo com o tempo Perdi Remédio Para o que? Para os corações Para os corações divididos Para todo casal Que se ama Em amores mal Resolvi Resolvi E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos sem parar Sofrendo com o tempo Perdi Perdi Se o meu coração está perdido Perdi 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 De quem será que carregal Carregal De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo a ser Eu não quero dividir você Com eu ou ele Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado Que a gente não consegue se entender Por que não me telefona? Por que não me telefona? Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer Canta aí, vai! É a sua indiferença que me mata É uma invasão dentro de mim Coração de vendidos na sua pauta Essa é pra ouvir Tomando uma dos botecos da vida Boteco do MS, vai! Dá um, dá um mim, misão, 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 misão Aquele mim, oi! Não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você É só pegar uma pinga Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar E o meu coração Está em pedaço Está em pedaço O Tec do MS, canta! Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me dê Essa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos teus beijos E vem matar o meu desenho Tirar essa dor De dentro do meu coração Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Oh, desgraça! Sou louco, complicado e consequente Meus efeitos você finge que não fez Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir, viu? Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Foi você Prefiro me acabar nesse vazio O que te fazer sofrer O que te fazer sofrer O que te ver chorar Pagar Por meses em canos Quem sabe canta Solta a voz Não pode brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de dor É bem melhor que mal Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaço Se Deus não me escreveu assim Não pode brincar de amar Eu vou deixar pra lá E nem conto de par Roubou minha brisa Ser certo ou legal Todas as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Cava vai ser Da desgraça Dá um sorriso aí, pô Cava tá aí, pô Ei 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 Essa aqui não pode voltar No boteque do MS Aô Chala não, chala não, bebê Essa é a boteca É nóis aí, vai Cuida aqui, tá Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma O meu desejo Que me leva Até o céu Surdeirá Onde mais Pena que toda vez Quem sabe vai cantar comigo Solta a voz e vem A gente faz amor Você já tem alguém Me achando mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma O meu desejo E me leva Até o céu E sugerirá Onde mais Pena que toda vez Agora quem sabe canta Deixa baixinho lá embaixo Vai, vai A gente E o que? E a gente faz amor Você já tem alguém E achando mal A gente Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo De novo De novo Fecha os olhos E calma E calma Deixa eu respirar um pouco Tocá assim, bebê Vem Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é na conquista Quem sabe canta com o Marquinho aí Vai E o que? Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume Cola meus feitas Pra quebrar de novo Eu preciso o que? Eu preciso Eu quero ver essa galera cantar comigo A mulherada vai cantar comigo Solta a voz aí Diz comigo Vai Com um sorriso eu choro no rosto E cola meus feitas Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Fala não bom A esse erro gostoso Bora o Willian Guida A chama que é Marquinho Silva Bora beber O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é na conquista Canta comigo Canta aí vai Se vem aqui me acostume Se vem aqui me acostume Fala meus feitas Pra quebrar de novo Eu preciso o que? Canta aí vai Eu preciso aprender A falar não bom Esse erro gostoso Esse erro gostoso Esse erro gostoso Ai tá ruim Ah, tá ruim Ah, tá ruim Agora eu fico nessa casa Tô correndo Cê vem aqui Cê vem aqui E cola meus feitas Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não bom É esse erro gostoso Isso é Marquinho Silva Bola meu filho Ah Arrocha com Marquinho Vem 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 Só na celeste Vem Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Quero ouvir Se eu tivesse que ter Uh, uh, uh Uma seria você E a outra é uma filha sua Uh, uh, uh Com ouro igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Para a cadeira Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Às vezes você Comer esse vocal aqui Sai Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Joga pra cima Bebê Olha o cigano que tá querendo Aquele abraço meu filho Tamo junto Mais uma bebê Arrocha comigo assim ó Canta assim Canta assim ó Canta Tá preocupado com o que vou falar Se alguém me perguntar O motivo da gente ir lá cá Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensas Antes de ter feito Que chamar de erro E eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como um ruim da história Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Lembrando que no próximo domingo Tem um arraia da piava Vai ter marquinhos aí Domingo que vem dia 11 Convida Arrocha meu filho Mais um, mais um Do marquinhos aí Isso é marquinhos O senhor vai ser o Cezão Bola mais um menininho Sima Um depois Vão tendo na cara Depois que a voz alterou E a outra diz Um tentinho em bota E o outro comendo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro sussurro Pensa direito E sabe que falei Pra não perder Ela Cuidado Pra não tá fazendo A troca errada Trocando amor Da vida Pela revoada Cuidado Com essas suas Amizades erradas Cuidado Pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado Pra não perder tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado Pra não me perder Vai que cê não me acha Oh Hum Um tentinho em bota E o outro comendo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro sussurra Pensa direito Vai, vai, Ricardo E sabe que falei pra não perder ela Cuidado, viu? Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Tocando o amor da vida, pera, revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não perder tudo Abraça o amor e fica sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado Tocando o amor da vida, pera, revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não perder tudo E abraça o amor e fica sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Isso é Marquinhos Isso é Marquinhos Você é Marquinhos Você é Marquinhos